A grande maioria da rede é sedentária, pedem iFood e bebem como deuses nórdicos e querem pegar 10-10. O que você falaria para o pessoal ser dessa vida? É, a gente sabe que há uma crise na masculinidade de muitos jovens, principalmente, que, pela nossa visão, com argumentos muito razoáveis, estão perdendo acesso às mulheres, acima de tudo, graças às mídias sociais, entre outras coisas e tal. Então, o que resta, muitas vezes, desses caras, somado a uma crise financeira de emprego, né, é justamente ficar em casa, videogame, etc. Porque não tem, até nos Estados Unidos tem dados dizendo que a virgindade aumentou para 27%, lá tem essas estatísticas que ninguém pesquisa. E é porque o cara, o homem, quando ele perde acesso à mulher, perde acesso à família, perde acesso ao casamento, a produtividade dele cai. Então, os caras vão ficar em videogame e tal. Você acredita que há uma crise na masculinidade? Não, e qual é a sua opinião? Olha, eu tenho uma amiga, uma ótima amiga, minha legítima amiga, e ela me falou uma coisa muito legal, assim, que eu nunca tinha parado para pensar. Ela falou assim, eu vou te dizer uma coisa, Leandro, a gente conversa de coisas, assim, muito... É... Muito nossa mesmo, assim, sabe? E a gente fala direto na lata porque um conhece o outro e sabe da personalidade. Então, assim, não fica, sabe? Ah, é isso, é aquilo. E ela falou uma coisa, sendo muito direta, assim. Talvez quem veja de fora sem conhecer ela vai falar, nossa, forçou um pouco. Mas ela é uma ótima pessoa. Ela falou assim, é... Quando uma... Vai, vamos lá, tá? Cinco mulheres, tá? Aí uma namora um cara que a gente entende aqui como... Como que vocês chamam? O Shed ou o Alpha? Não o Shed, o Alpha, então. O cara que é foda, mas é feio. Tá. Ela fala assim... É engraçado. O comentário sempre, com aquelas amigas, entre aspas, é assim... Nossa, é um puta cara, mas é feio, cara, né? Coitado. Agora, quando a mulher namora um cara que é bonito e, às vezes, é menos bem-sucedido do que aquele cara, aí a mulherada fica quieta. Puta, namora um cara que é foda. Foda, Black. E o cara é bonito, entendeu? Então, isso é uma coisa que... Então, o que que isso nos mostra? Que isso aqui é um exemplo real, né? Sendo, ah, mais escroto, já fez... Não, é o que é. É assim. Então, se a mulher namora um cara puta bem-sucedido, mas ele é ridículo, fisicamente, é vira essa conversa entre as amigas. Nossa, é ele mais feio. Muito ele, mas é feio, né? Quando eu moro com um cara um pouco abaixo, de repente, sei lá, tem 20% do capital do cara, o cara é bilionário. O outro só tem, sei lá, ganha menos do que isso, mas ainda é bom. É mais bem aceito. Então, o que que a gente entende dessa situação? Que a beleza física é importante. E é importante por si só. Não é porque assim, ah, o cara se cuida, então ele vai viver mais, ele vai proteger mais a família. Não, 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 não. Esquece isso. Isso aí também, mas não é análise. A beleza física importa. E não é futilidade. Boa. Agora, só beleza física, aí é futilidade. Concordo. Uma pessoa que, uma Ferrari que anda, que tem 80 cavalos, é um lixo. Por quê? Porque aí tá só aquele apelo visual, aquelas linhas, mas não sai do lugar. Não. Tem que ter uma congruência, né? Sim. Mas, o pessoal... Mas, normalmente, a Ferrari vai ter quase mil cavalos. Entende o que eu quero dizer? Isso. Generalizando, bonito vai ser. É, tipo isso. Beleza. É, porque o cara que, sei lá, tem o shape muito diferente, ah, se cuida muito, fez harmonização, fez cirurgia, de repente é um cara que ele tem uma gana tão pra conquistar uma coisa que, se ele aplicar em outras áreas, ele conquista também. Verdade. Exato. A gente fala de conduta, sempre é conduta. Mas, claro que sim, a beleza física, ela é importante. Porque a gente acha importante isso na mulher e isso é muito claro, assim. O homem tem, socialmente falando, ele tem direito de querer beleza numa mulher. Mas a mulher, ela não, não. A mulher tem que valorizar o que o cara é.